E aí, rapaziada, eu sou o Murilo Valle e sou aqui hoje com... Leandro Buquet Para a minha vingança É vingança? Revanche Revanche, mas é pesado É, né? Mariana escolheu as músicas aí... Veio em homenagem ao Bayern O grande campeão Com o melhor jogador brasileiro do mundo aí, o Poutinho Então vamos lá Vamos lá Então 20 músicas, ok? Ok, se cada um acertar 10, você bota mais uma Tudo bem, isso não vai acontecer Lembrando que quem chegar mais próximo ganha um ponto e se cravar ganha dois Sabemos Clean out my closet, é, né? Um dos dois cravou? 2003 ou 2002? É 2003, não, é 2002 Não, é 2003 mesmo Murilo, você começou muito bem, dois pontos Ainda pensei em 2003, mas 2003 já tava muito pra lá, já Beautiful Girl Sean Kingston Os dois acertaram, cravados The Lazy Song, Bruno Mars Dança aí igual de macaquinho Concentrado Dança aí igual macaquinho, pôs Caraca, mano Será que é desse ano aqui? A gente dança igual macaquinho Não é, não vai ser desse ano aqui não Esse eu não tô, esse eu tô chutando sem certeza absolutamente nenhuma Eu também, vou chutar Nenhum dos dois errou, nenhum dos dois acertou Isso é Luiz Gonzaga? Não é Luiz Gonzaga Isso é o seu Valencia? Não, é um nome que eu nem sei Ah, você quer dar uma informação, você não tem nenhuma informação? Porra, aí tu pega Ninguém pediu pra perguntar Mas você não sabe nem de quem é a música? O Luiz Gonzaga é o intérprete, ele não é o autor da música Ah, tá bom Caralho, então tá bom Um dos dois chegou bem perto Foi o Murilo A música é de 1957 Putz, que mudou quanto? 60 5 a 3, 5 a 3, vamos Tão deixando a gente sonhar Pé no chão, sem sapato alto Música número 5 A Lenda Calma, agora calma É da Santos Júnior? Sim Da Santos Júnior? Da dupla? Calma aí, calma aí, calma aí Passa a mínima ideia Vou dizer que um dos dois viajou bonito Quem chegou mais perto Foi o Leandro A música é de 2001 Caralho, quase que eu acertei tudo 2006 eu tava quase na faculdade Eu não tinha mais São Júnior Tinha, mas tava quase acabando Música número 6 Hoje é festa lá no meu AP Pode aparecer Vai rolar bundarele Será? Vou ter aqui, mas Pode ser que não Mas eu acho que sim Acho que sim Vamos Chega aí Pode entrar Pela risadinha dela E olhada pro Murilo Tá em casa Cravou Chega aí Ponto pros dois Porque é 2004 Nossa senhora Janeiro a janeiro Nossa senhora Que? Não é babado novo essa música Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no sempre Eu não sei nem que música Eu conheço Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Tem uma outra música Janeiro a janeiro Mas eu estou falando do babado novo Ou Claudia Leite Eu não sei Não é babado novo Aí já tem Eu tô indo pela informação do babado novo É babado novo Um dos dois chegou mais perto Foi o Murilo Eu fui pro babado novo 7 a 5 para o Murilo Se você perder de novo Murilo A gente faz mais uma depois Música número 8 Miss You Love Miss You Love Miss You Gotta be shot Não Isso é muito malhação Quase que eu fui Mas não vou cair nessa não Essa aqui É daquela Se eu errar Eu errei por um ano É porque eu quase fui na Na Greatest View Mas não é I'm watching you Acho que é um ano anterior Putz O que eu faço? Um dos dois cravou Ai caralho Então vou ler isso aqui então Murilo 1999 99? Ai eu achei que era 2001 Música número 9 Está 9 a 5 Não Está 8 8 a 5 Não Estava 7 Ah não Cravei Cravei Música número 9 Circle of Life Quem canta? Não sei A música do Rei Leão Dalton John Se não for Isso aqui é pegadinha É 94 Obviamente 11 a 5 Para o Murilo Vambora Vambora Só pra ter o próximo programa Se eu ganhar Tem desempate É claro né Eu vou estudar Música número 10 Estamos na metade do jogo Deixa acontecer Naturalmente Eu não faço ideia O ano dela Calma aí Isso Calma aí Isso é Revelation Sim Do meu Grande cupade Xande de Pilares É Como é que ele te chama? Rodrigo Vale Rodrigo Ô galera do Youtube Tô falando Não se cale Apresento pra vocês O dono do canal Rodrigo Vale Murilo Murilo Vale Um dos dois cravou E foi o Leandro 2001 11 a 7 Rapaz Música número 11 Thriller Murilo Tô te desafiando A fazer a coreografia Do Thriller Para os seus seguidores Faz no Instagram Faz no Instagram Quando sair esse vídeo A gente faz o Thriller junto Mas ela vai fazer também Murilo cravou Murilo cravou Mariana Tem uma coisa que eu sei É jogar Você colocou a música Do Michael Jackson No outro vídeo Do mesmo álbum tudo Tá bom Não tá sabendo escolher as músicas Escolhe você Fazer o contra Mariana Pra gente ver Como é que vai ficar maneiro Não Eu não sei Vou fazer umas músicas Muito talentosas Mas eu não sei Vocês sabem que eu não sei brincar De coisa de muito Número 12 Garota de Panela Nossa senhora Essa pegadinha é braba Das bravas das bravas Não é pegadinha Não tem pegadinha nenhuma Super clássica Tem que saber Não tem que saber Eu duvido que você saiba Tá uma das músicas Mais famosas no mundo Tá E você tem que pesquisar Saberia o ano Não Eu não Mas vocês que sabem Que música tem que saber Tá lá em cima Lá na casa dos Tem que convidar o Gustavo e o Guilherme Para participar É A gente pode fazer Por videochamada Calma Eu não botei não Mas eu vou nesse ano aqui Isso aí Vou nem ver Tem mó cara disso aqui Eu vou em homenagem aos Beatles Os dois colocaram o mesmo ano E nenhum de dois acertou É 1962 Ah lá Eu ia botar 62 Caraca Eu ia botar 62 Só está 14 a 8 Eu ia botar 62 Caraca Ia ser muito lindo Se eu gravasse essa Agora é aquela música Que no seu último pinta quiz Eu falei Que ela tinha feito Uma versão exclusiva Para os 50 tons de cinza Quero saber Quando foi a primeira versão A primeira versão A versão original Sim Quase que eu fui Não vai ser isso não Calma aí Calma aí Que eu vou tentar lembrar O ano está pegando Na câmera Parece que está estourando O branco Não está dando para ler o número Calma aí Calma aí Só um segundo Que eu tenho certeza Valeu 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 2000 era o ponto Porque é 2003 Não Vai dar 2001 Eu ia botar 2003 My heart will go on What's up Murilo cravou 97 97 a 9 Essa música aqui Cravo Que é a segunda música Mais bonita do mundo Primeira música mais bonita Do mundo É We Are The World Por um minuto Achei que ele fosse Falar em Dand Não Mais bonita Não é minha preferida É mais bonita Número 15 Eu não tenho carro Não tenho teto Pegadinha boa Mas é isso aqui É porque gosta É porque gosta Loli acertou 2014 Sabe qual foi a pegadinha Que eu pensei Ela é a música do carnaval De 2014 Aí O que? 2013 Eu fui certo Na minha cabeça Pô A música do carnaval De 2014 Foi lançada No final de 2013 A gente tá 17 a 11 Hein? Música Dezesseis Nat Hood's Regpower De novo Mais não escolhendo Música pro Leandro Pior que eu não vou lembrar Cara Não vou lembrar Não adianta Que isso Não acho Um dos dois cravou A gente foi Mesmerai Mesmerai Não pensa muito Vamos lá Vamos lá Tem que pensar Tô perdendo pô Isso aí Tem que pensar Vem coriga Os dois colocaram A mesma data 2004 E os dois erraram É 2002 Música número 18 My Sacrifice Agora vai Leandro cravou Caraca 18 a 16 Número 19 Gustavo Lima Sim Tá Pensando mesmo Tem uma carinha Isso aqui Acho que é o ano anterior Mas vamos lá Um dos dois cravou E foi o Leandro De novo Qual que é o ano Qual que é o ano 2012 A gente tá 18 A 18 Caralho E agora é a última música Calma Calma E agora é momento de tensão Mexi o psicológico Momento de tensão Eu acho que eu falei Isso aí tem mó carinha de Eu não falei pra não dar resposta 2011 Eu falei assim Tem mó carinha de Neymar Eu ia falar assim Tem mó carinha de Neymar Eu ia botar 2011 Cara Vamos pra última então 18 a 18 Tem, eu tô nervosa Cada um acertou Mais ou menos 9 músicas Se cada um acertar 10 Você bota mais uma Tudo bem Mas isso não vai acontecer Pra finalizar então O Araqueto O Araqueto Quando toca Deixa todo mundo Pula do que nem pipoca Não, a do Murilo é mal acostumada Também não saberia quando Pipoca Araqueto Caraca Eu não faço a menor ideia Eu não faço a menor ideia Eu tava confiando no coração das caras Acho que a Mariana Ia me dar uma música assim Ia me dar um Ia me dar um Um 2003 Aqui pra mim Eu acho que não é nem isso aqui Eu acho que é Mais Vocês colocaram o mesmo ano Calma aí, calma aí O que a gente faz agora? A gente coloca outro ano Ou você bota outra música? Ah, eu posso botar outra música Tem outra música? Não, eu procuro agora Não, não é esse ano É 97 Nossa Caceta Moleque Eu tô nervoso Eu tô nervoso 19 é 19 19 a 19 Momento tenso Momento tenso 19 é 19 Chegamos no final empatados Isso não vai acontecer Duas vezes, né? Porque tava empatado Empatou de novo Vamos lá Eu vou falar pra vocês agora Uma música Neutra Que ficou bem famosa Tipo, em todo lugar E houve uma história Se era dele Se não era dele Mas eu quero o ano dele Ai se eu te pego Michel Teló Se era dele Se não era dele Que tipo de história é essa? Ah, tem uma história Que não era dele Aí apareceu uma mulher Uma mulher que era Não, é da menina do Ah, do Ah, do Cada um do seu quadrado Mas é a composição dela Sim, sim Mas ele falou que era dele Não tem um negócio desse Ah, deu uma confusão Ah, tá, tá Entendi Eu tenho dois anos Que eu vou colocar um Vou falar outro E o Leandro vai colocar outro Quer ver? Vamos, gente É um jogo É uma brincadeira Todo mundo testo, nervoso Brincando Papai e mamãe me fizeram Eu tenho quase certeza Que eu errei O importante foi O que valeu Foi participar do programa Aceitei Sua revanche Se eu ganhar A gente desempata Se eu perder mais um A gente joga Até eu ganhar Fechado, fechado O Leandro colocou Um ano a mais Desse aqui O Leandro colocou Dois anos a mais Do que o seu Então tá na metade E segundo o Google Não é nenhum Desses dois Ai, cacete É menos Ponto pra mim Segundo o Google 2013? É 2016 Impossível Impossível É óbvio que não é Então calma aí Que eu vou olhar de novo Não, deixa aí a data É óbvio que não é Ok Vou falar a data A data De lançamento Inteira 25 De julho De 2011 De 2011 De 2011 Ou seja Empatou, gente Cada um se separa 10 E você bota Mais um Isso não vai acontecer Não, não, não Que batom O que? Vai empatar Vai ser Sem vencedor Quem venceu É a audiência Quem venceu Tem que vencer Um Vocês querem Outra música? Outra? Claro, claro Era melhor a gente Ter apagado 98 Do pipoca Que cada um Ter colocado Outro número Falei isso Por favor Alguém ganha Tô querendo Tô tentando Shakira Hips don't lie Whenever Wherever Não vou acertar não Mas eu tô indo No chute bom Teria mais Mais segurança No hip don't lie Que mais Essa aí vai ter um ganhador Vamos, vamos Vira em vira Um, dois, três e já Vamos lá Vai É um abaixo Ou um acima Do meu Tu viajou legal Murilo ganhou Mas não cravou É 2001 Nossa Viajou muito Muito Whatever Whatever We're going to be together I'm there And you Nossa, 2008 Nada a ver Nada a ver Então, mas aí eu falei Nada a ver muito Nada a ver muito Nada a ver muito Não tava lembrando Bom, então Ficou 21 A 20 Mumu ganhou na Revoit E agora, Leandro O que que você faz? Agora eu quero A minha revanche O desempate O desempate Claro Então, você que tá assistindo esse vídeo até agora É porque você gostou Então deixa o like Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E ativa o sininho Pra dar uma moral com o muco Aqueça o meu coração de like Comentário Do que você quiser Comenta Interage aí Acompanhe a revanche Que vai ter revanche Não pode dar empate E aí Acabou 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 Foi bom Foi bom Vocês são fé Amém Amém Acabou 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 Acabou